Seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte Cenário Educação, um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E hoje começamos desejando um feliz dia do produtor, a todos que levam do campo alimentos de qualidade para a mesa dos brasileiros. Se a gente fosse escolher um dia, seria dia de acordar cedo. Em vez de folga, ia ter trabalho. Céu aberto, sol na testa, sorriso vincado no rosto. Viria gente de todo canto. A cavalo, de boi, de carro, caminhão, trator, avião. E viria gente de todo tipo. Todo tipo de gente boa. Se a gente fosse escolher um dia, ia varar a madrugada. Emendaria o dia no outro. Seria um dia que não acaba mais. Seria como todo dia que a gente vive. Como o primeiro dia em que decidimos estar ao lado desse povo. Que batalha, que trabalha, que planta, que cria. E que celebra com a gente essa escolha de todos os dias. Dia do Produtor Rural. Uma homenagem do Terra Viva e do Sistema CNA. Parabéns, produtor. Agora vamos falar de gestão de pessoas. Como os cuidados com a saúde, segurança e qualidade de vida dos colaboradores é importante no desenvolvimento da sua atividade. As empresas rurais existem por um motivo e funcionam para cumprir uma missão. Por isso, independentemente do que a empresa produz, é importante que elas funcionem de modo contínuo e estruturado, e não ao acaso ou de maneira improvisada. Para tanto, os colaboradores são fundamentais, pois mesmo que a empresa tenha máquinas, equipamentos e instalações, ela é constituída essencialmente por pessoas. E para que as pessoas façam seus trabalhos da melhor maneira possível, é necessário aplicar, desenvolver e manter essas pessoas na empresa. Por isso, esses processos da gestão de pessoas são básicos e tão importantes. E alguns dos aspectos que eles envolvem é a saúde, a segurança e a qualidade de vida no trabalho. As pessoas passam grande parte do dia no local em que trabalham. E os aspectos do ambiente podem impressionar de maneira positiva ou negativa, afetando o bem-estar e a saúde das pessoas. Por isso, o trabalho deve ser desenvolvido em boas condições físicas, materiais, sociais e psicológicas, garantindo a segurança e a saúde do colaborador. Então, que tal conhecer um pouco sobre saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho? Saúde e segurança são os fundamentos básicos para que uma organização se torne um bom lugar para trabalhar. As doenças ocupacionais e os acidentes do trabalho, além de prejudicar as pessoas, provocam enormes prejuízos quando falamos em custos humanos e financeiros. Por isso, todos os esforços devem ser feitos para evitar tanto acidentes como doenças ocupacionais. Um dos meios para isso é desenvolver um programa de higiene. Os principais itens do programa de higiene do trabalho estão relacionados com o ambiente de trabalho. Eles podem ser físicos, que são ligados ao bem-estar, ou psicológicos, ligados aos fatores mentais. Em relação ao ambiente físico, os cuidados devem ser principalmente com a iluminação, a ventilação, a temperatura, os ruídos e o conforto. Já com relação ao ambiente psicológico, é importante cuidarmos dos relacionamentos, do tipo de atividade, da participação, das fontes de estresse e do envolvimento pessoal e emocional dos colaboradores. Alguns meios de proporcionar um trabalho seguro e saudável é aplicar o que chamamos de princípio de conforto, que tem o objetivo de eliminar a fadiga e o estresse dos trabalhadores. Esses princípios preveem, por exemplo, a aquisição de móveis, ferramentas, máquinas e equipamentos seguros e ergonomicamente adequados, acompanhada de equipamento de proteção individual, e treinamento para operá-las. Por exemplo, se um operador de colheitadeira tem problemas de coluna, o assento deve ser adequado para manter a postura correta do colaborador. Além do cuidado da empresa com o colaborador, é importante que o próprio colaborador tenha as informações sobre como agir no ambiente de trabalho para garantir a sua saúde, segurança e qualidade de vida. Por isso, todo colaborador deve ser devidamente treinado ao entrar na empresa e depois passar por momentos de reciclagem desse conhecimento. No próximo bloco, o nosso assunto é capacitação e avaliação de desempenho. É a última parte da nossa aula sobre gestão de pessoas. O intervalo é rapidinho. Não saia daí! O dia em que você é reconhecido como aquele que produz alimento para não só alimentar a população brasileira, mas hoje mais de um bilhão de pessoas no mundo. Com certeza, produtor rural, você está cumprindo com sua função social. E com certeza, toda a comunidade brasileira, toda a população brasileira, vai ter o reconhecimento do seu trabalho e reconhecimento de que somos nós, produtores, que estamos colocando o Brasil no caminho certo. Produtor rural, você que põe a comida na mesa do brasileiro, você que garante a estabilidade da economia do nosso país, você que garantiu a interiorização desse Brasil. Dia 28 é seu dia. O sistema CNA-Cenar gostaria de render todas as homenagens a esse brasileiro lutador, bravo e consciente da sua responsabilidade. Feliz dia do produtor rural. Um país forte é feito de coragem, é feito de planejamento, é feito de sabedoria e paciência. Um país forte também é feito de dor e superação. É feito de alegria e de esperança. Acima de tudo, um país forte é feito de responsabilidade. Para um Brasil forte, é preciso um agroforte. O Agroforte Brasil Forte Senar e Educação está de volta. Nesse bloco, continuamos falando de gestão de pessoas. Um dos pontos principais é a capacitação dos colaboradores para desenvolver e aprimorar o trabalho na propriedade. Outra ação importante é a avaliação de desempenho. Saiba por quê. Em um mundo incerto e competitivo, as empresas precisam se preparar continuamente para os desafios da inovação e da competitividade. O treinamento é um processo contínuo para capacitar as pessoas a fazerem suas atividades da melhor maneira possível. É um meio de desenvolver competências nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, contribuindo para os objetivos da organização em que trabalham. Assim, o treinamento enriquece o patrimônio humano das organizações e é responsável pela formação do capital intelectual. Ele é composto de quatro fases. Diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. Vamos conhecer cada uma delas? A fase diagnóstica é o levantamento das necessidades ou de alguma carência de treinamento a serem atendidas e satisfeitas. Por exemplo, em uma propriedade de suinocultura, você pode diagnosticar que é necessário começar a fazer um processo de inseminação com sêmens de boa qualidade para melhorar a genética animal. A fase de desenho trata da elaboração do projeto ou de qual programa de treinamento vai ser aplicado para atender as necessidades que foram diagnosticadas na primeira fase. Por exemplo, primeiro é necessário verificar qual colaborador deve ser treinado e de que forma, depois pensar se na região existe esse treinamento e, por fim, verificar uma data para realizar esse treinamento. A implementação é quando o treinamento é colocado em prática. É a execução desse programa de treinamento proposto para o colaborador. A avaliação é o processo para verificar os resultados obtidos com o treinamento que o colaborador recebeu. Por exemplo, você pode verificar se o colaborador aprendeu realmente como realiza a inseminação, se ele está fazendo de forma correta e trazendo resultados. Muitas pessoas não veem a diferença entre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Embora sejam métodos parecidos que envolvem a aprendizagem, a perspectiva de tempo é diferente. O treinamento é orientado para o presente, com foco no cargo atual do colaborador e buscando melhorar aquelas habilidades e capacidades relacionadas com o desempenho imediato. Já o desenvolvimento de pessoas foca, em geral, os cargos que serão ocupados no futuro dentro da organização, envolvendo pessoas de mais longo prazo. Portanto, um bom treinamento é um investimento tanto para a organização como para as pessoas que trabalham nela. Para verificar se o treinamento teve resultados e como o colaborador está se saindo no trabalho, tanto para reconhecer os pontos positivos como para verificar o que precisa ser alinhado com a missão, a visão, os valores e os objetivos da empresa, a avaliação de desempenho é uma ferramenta indispensável. A avaliação é uma análise do desempenho de cada pessoa ou de uma equipe de acordo com as atividades que desenvolve, as metas e os resultados a serem alcançados, as competências que oferece e o potencial de desenvolvimento. Em outras palavras, a avaliação de desempenho é um processo que serve para medir o valor e as competências de uma pessoa ou equipe e qual a sua contribuição para o negócio da organização. No fundo, a avaliação de desempenho é um poderoso meio para melhorar a qualidade do trabalho e a qualidade de vida nas organizações. Toda pessoa precisa saber a respeito de seu desempenho para ter ciência de como está fazendo o seu trabalho e realizar as devidas correções. A organização também precisa saber como as pessoas desempenham suas atividades para ter uma ideia de suas potencialidades. Assim, as pessoas e as organizações precisam avaliar o desempenho funcional dos colaboradores. A avaliação do desempenho deve proporcionar benefícios para a organização e para as pessoas. Por isso, deve ser aceita pelas duas partes, melhorando, assim, a produtividade do colaborador, tornando-o mais bem equipado para produzir com mais energia e força. Os métodos tradicionais de avaliação do desempenho são escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos e listas de verificação. Porém, os que melhor se encaixam para uma organização rural são os de escalas gráficas e de escolha forçada. É muito importante refletir se a empresa rural faz esses processos ou se deve começar a fazer, pois, como vimos, a gestão de pessoas ajuda a propriedade a obter sucesso e a melhorar a motivação dos colaboradores, aumentando a produtividade da organização e melhorando o desempenho das pessoas. No próximo programa, teremos um novo tema, gestão da produção e logística, um assunto fundamental para o setor agropecuário. Não deixe de conferir. O Agroforte Brasil Forte Cenário e Educação fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau! Tchau! Tchau!